A sala cala e o Jonas prepara Quem está na sala canta e coca e bala E o urubo sai voando Manso O tempo cai, os voados caem Vem, quem te vai, eu não vai, vai E o moço enxergando Tando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Minha velha pulga em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Quando me custa dar a outra frase Puta pistala no bala com paque e a bala com pala e a bala com bala E o galo se espalhando Tando No rala rala com a capa, bala e a paque com paque e a rapa com rapa E eu me realizando Quando a luz acende é uma tristeza, atrapa o presa Ninguém tem coragem, muda em cansaço Toda vida em série que se preza, dizem reza Acabado sempre no melhor pedaço A sala cala e o Jonas prepara Que está na sala com paque e a bala e o grupo sai voando O tempo cai, os olhos caem, vem alguém de pai É um carre, carre e o mocinho chegando Tando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Minha velha pulga em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Quando me custa dar a outra fase Minha velha pulga em todo impasse Minha velha pulga em todo impasse O tapo estala no bala com paque e a pala Com bala e a bala com bala E o galo se espalhando Tando No rala rala com a capa, bala e a paque com paque e a rapa com rapa E eu me realizando Quando a luz acende é uma tristeza pra doresa Minha coragem muda em cansaço Toda vida em série que se praza de sem reza Acaba sempre no melhor pedaço Minha velha pulga em todo impasse Minha velha pulga em todo impasse Minha velha pulga em todo impasse Minha velha pulga tu casamento Yeah, I don't know, yeah, I don't know I'm here Obrigada.